Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da MRV referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui, observando base anual 3T22, terceiro trimestre 2022, contra o terceiro trimestre agora 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023, contra o terceiro trimestre 2023, base anual também e alguns indicadores e resultados. Vamos lá. A margem bruta passou de 19,3% para 23,3%, um ganho de 4 pontos percentuais. Já a margem líquida passou de 0,1% para menos 6,9%, uma queda de 7 pontos percentuais. Receita líquida, 3T22 estava em 1,6 bi, arredondando 1,7. Passou para 1,9 bi aqui. Variação de 278,7 mil ou 16,4% a mais. Lucro bruto, 327,7 mil para 460, um ganho de 40,5%. E o lucro saiu de 1,5 mil para um prejuízo de 136,5 mil aqui. Uma queda aqui, uma variação negativa de 138 mil. Então aqui, na base anual, nós vemos aqui o prejuízo, que obviamente não é bom, porém nós vemos aqui ganho de receita. Um fator bastante importante, um ponto muito importante, às vezes a empresa não lucra em um certo trimestre ou em um certo período de tempo. Porém, a receita vai crescendo, então o mercado acaba considerando o crescimento da receita. Então aqui, um ponto bastante positivo, crescimento de receita. E um ponto negativo, o prejuízo aqui. Vamos ver aqui, então, agora no trimestre, base trimestral aqui. 2T23 para o 3T23. A margem bruta passou de 22,2% para 23,3. Ganho de 1,1 pontos percentuais aqui. Margem líquida de 9,9% para menos 6,9. Uma queda aqui de 16,8 pontos percentuais. E a receita líquida saiu de 1,8 bi para 1,9. Um ganho de 8,1%. Lucro bruto, 405 mil para 460,5. Um ganho de 13,7%. E o lucro saiu de 181 mil para o prejuízo aqui de 136,5 mil aqui. Negativo prejuízo. Variação aqui de um número positivo para um número negativo. Menos 317,6 mil. Então aqui, observando, o lucro obviamente não foi bom. Já que teve prejuízo aqui no 3T23, então, base anual e base trimestral em função do prejuízo, nós não tivemos aqui um resultado bom. Porém, pontos positivos, ok? Ganho de receita. O mercado está sempre aí otimista e positivo com o ganho de receita. Mas vamos entender também por que que deu prejuízo ali, né? Vamos ver agora aqui os 9 meses, então, 2022 contra os 9 meses 2023 para ver se desempata ali, ok? Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para a relevância dele no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Muito obrigado e vamos continuar aqui. A margem bruta passou de 19,5% para 22,2%. Ganho de 2,7% e a margem líquida de 2,7% para 1,4%. Uma perda aqui de 1,4% lembrando aqui, ok? Janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. Já a receita líquida passou de 4,9 bi para 5,4. Excelente aqui, 10,4% a mais. Já o lucro bruto passou de 970 mi para 1,2 bi. Excelente, 25,6% a mais. E o lucro saiu de 136 mil para 75. Interessante que nos 9 meses aqui, 2023, ela está no positivo, apesar da redução aqui de 44,8%. Mas com base nestes números aqui, temos de positivo 10% aqui de ganho de receita. E infelizmente aqui o prejuízo acabou desempatando ali, anulando o ganho de receita. Então é importante agora que nós observemos os dados operacionais da MRV, ok? Para procurar fazer projeções. Mas também é importante observar que a empresa está muito alavancada. Isso compromete os lucros. Ela precisa gerar mais receita, cada vez mais receita, para tentar manter os lucros, né? Devido a alta alavancagem. Vamos chegar lá. Mas observando aqui, receita líquida 12 meses, 7,1 bi. Excelente. E está com prejuízo aqui, últimos 12 meses, de 237 mil. E já a margem líquida está em menos 3,3% em função do prejuízo. O lucro por ação ou prejuízo por ação no 3T23 está em 24 centavos por ação. Nos 9 meses, 2023, está em 13 centavos de lucro por ação. E nos últimos 12 meses, está em 42 centavos de prejuízo por ação. Já que está com prejuízo aqui nos últimos 12 meses. Valor da ação considerado para os cálculos. Último fechamento, R$10,65. PL, últimos 12 meses, menos 25,25. Já que está com prejuízo aqui também, ok? PVP 0,87 e o VPA, valor patrimonial por ação, está em 12 reais e 21 centavos. Ou seja, observamos aqui, o preço valor patrimonial está com desconto. Abaixo de 1 está com desconto. Por que está com desconto? Porque a empresa está com prejuízo aqui, ok? Conforme esse prejuízo for diminuindo aí, o preço da ação, o valor da ação tende a subir. E ela passa aí com a tendência de operar sem desconto. Porém, os resultados precisam melhorar ali. Não necessariamente sair do vermelho, mas a empresa precisa mostrar uma recuperação. E quando o mercado enxerga que a recuperação está chegando, o mercado começa a comprar a ação. Se posicionar e aí a ação começa a subir. Então, muitas vezes, a ação não vai começar a subir quando os números estiverem perfeitos. O mercado vai observar melhoras e, a partir destas melhoras, passar a se posicionar o que vai elevar o valor das ações. Mas, não dá para saber ainda se estamos lá. Temos que observar aí os dados operacionais novamente e ficar de olho nestes resultados. Porque, por enquanto, não estão bons e o último trimestre também aqui não foi bom. O capital social aqui realizado, 2T23 para o 3T23, teve mudança aqui de 4,6 bi para 5,6. Número de ações, 2T23 para o 3T23 permaneceu o mesmo, sem mudança no número de ações. Valor de mercado, 5,9 bi, 6 bi aqui arredondando. 100 dividendos nos últimos 12 meses. O resultado financeiro líquido foi negativo, menos 128 mi. Aqui você olha a receita, receita muito boa, 1,9 bi. A gente vê ali, mas por que fechou no prejuízo? Vamos ver aqui um dos fatores e é o resultado financeiro líquido, porém, obviamente, a mais, que a receita foi muito boa. E o lucro aqui, o prejuízo acumulado, felizmente está com um lucro acumulado aqui. Então, a alavancagem aqui é um dos calcanhares de Aquiles. Dívida líquida está em 2,6 bi, com o EBITDA aqui nos últimos 12 meses, 497 mil. Isso dá uma alavancagem aqui de 5,3, uma alavancagem bastante alta. A empresa precisa aumentar o EBITDA ou reduzir a dívida líquida para que a alavancagem fique menor. Isso se reflita em melhores resultados, menores dívidas, menores despesas financeiras e aumento do lucro. Mas vamos observar então aqui o resumão agora, para onde é que foi o dinheiro, que eu acho bastante interessante ver isso aí. Não que ela tenha dado tanto prejuízo, aqui mesmo nos 9 meses não está com prejuízo, mas com base na receita muito elevada aqui, eu acho bom a gente verificar. Mesmo porque deu prejuízo aqui no 3T23. Então, vamos lá. No 3T23, com uma receita líquida de 1,9 bi, os custos aqui de bens e serviços somaram 1,5 bi. Então, já consumiu aqui 76,7% da receita líquida. Aí nós observamos despesas operacionais, outras despesas, receitas aí, vendas gerais administrativas, equivalência patrimonial. Aqui já consome 22%, menos 436 mil. E o resultado financeiro líquido está consumindo aqui 6,5% da receita líquida, ok? Menos 128,7 mil. Então, aqui somando estes itens, uma soma aqui bem simples, nós temos 2 bi. Então, já ultrapassou aqui a receita, né? Menos 104, eu não coloco o total aqui para não confundir com o lucro aqui ou prejuízo. Mas a gente vê que chegou bem próximo ali, menos 104 e aqui menos 136, que aí tem impostos também para a gente adicionar. Então, vamos ver nos 9 meses agora. Apesar do lucro, vamos entender para onde é que vai esse dinheiro todo aí. Receita líquida, 9 meses 2022, estava em 4,9 bi. Com os custos de bens e serviços aqui de 4 bi, mais despesas operacionais aqui, gerais administrativas, equivalência patrimonial, outras receitas, despesas, etc. Menos 597, ok? E o resultado financeiro líquido aqui estava positivo neste período, 8 mil, 8,137. E aí você joga os impostos aqui, né? Aí dá um total de 177,7 mil aqui, subtraindo os impostos, tudo isso aqui, sobrou aqui, 177,7. A gente pode observar aqui pelo relatório também, vamos aqui, 9 meses 2022, 177,7, ok? Observando aqui, prejuízo ou lucro acionistas controladores, 136,244, ok? Que é o que nós temos aqui, 136,244, fechou. E já aqui nos 9 meses 2023, nós temos uma receita aqui maior, 10% maior, com custos aqui que subiram 6,7% para 4,2 bi. E despesas operacionais que subiram aqui para 1,1 bi, subiram bastante, 86%. Isso explica por que que o lucro está bem menor, né? Observando aqui, está bem menor este ano. Houve um aumento muito grande aí, despesas operacionais. E nós temos resultado financeiro líquido negativo também nos 9 meses 2023, que está pesando aqui bastante para a MRV. E aí colocamos os impostos aqui, 76 mil. Vamos lá de novo, no relatório da empresa, aqui, 9 meses 2023. Estamos aqui com prejuízo, lucro do período aqui, 93,491. Aqui estamos com os impostos, 76,226 correspondendo aqui. E no final, um lucro aqui, de 93,491. Vamos lá de novo aqui, prejuízo ou lucro do período 93,491. Acionistas, controladores aqui, fica em 75,148. Então, para fechar aqui nos 9 meses, 75,147,9. Arredondando, 75,148. Ok? Apenas para ter uma visão bem clara aí, né? De para onde é que vai todo esse dinheiro. Porque a empresa tem aí receita extraordinária, porém não está sobrando muito, né? O que está acontecendo aí? Com uma margem aqui líquida bem baixa, de 1,4%. Bom, vamos ver bem brevemente, então, um pouco do histórico aqui, do valor das ações. Ela começou o ano valendo R$7,39. Com base na última cotação, R$10,65, ela está com uma alta de R$3,26 ao longo do ano, ou 44,1% a mais. Já observando, um ano atrás, cotada a R$8,67, equivale aí a uma alta de R$1,98 por ação, ou 22,8%. Aquela da Selic realmente tem ajudado bastante aí. A partir de abril aqui, muitas empresas tiveram esse movimento de alta aqui, já antecipando aí a queda da Selic. O que realmente aconteceu aqui, por mês 6, 7, porém o ânimo aí não durou tanto, né? Porque nós precisamos também que os juros parem de subir na economia americana, europeia, que pelo menos fiquem estáveis, né? Que nós tenhamos mais sinais de estabilidade aí e possíveis quedas a partir do ano que vem, o que realmente seria um grande catalisador para as ações brasileiras, que estão bem enxutas, né? Mas vamos aguardar estes próximos passos aí, ok? Ela começou o ano aqui valendo R$7,34, caiu aqui para R$5,53, R$5,50 até o mês 3 e passou a subir aí, como já mencionado, com a possível queda da Selic, corrigiu aí com base em resultados e expectativas da economia também. E agora está subindo aqui, né? Vamos aguardar então ver se os resultados aí, junto com a queda da Selic, a manutenção aí dos juros americanos, se vai fazer aqui a ação subir mais. Mas vamos ir um pouco mais além aqui também, vamos ver antes da pandemia como é que estava a situação aqui, 2019, 2020, aqui bem nitidamente, a pandemia, a MRV chegou a bater lá R$22, né? Vamos ver como estava a receita aqui da MRV em 2018, porque de 2018 para 2019 ela subiu bastante. Vamos ver bem rapidamente como é que estava a receita da empresa ali naquela época. Vamos para lá. 2019, 2018 estava com receita de 5.4 bi com lucro de 690 mil e uma margem de 12.7%. Aqui em 2019 houve aumento de receita, porém o lucro teve uma leve queda, né? E a margem passou para 11.4%. Muitas empresas tiveram aquele movimento de alta em 2019, 2019 para 2020, independente aí de resultados, né? O mercado estava numa euforia muito grande, então muitas empresas passaram a ter essa alta aqui bastante expressiva, né? E com a pandemia tudo foi corrigido e voltaram aí, muitas voltaram para o mesmo valor que elas estavam, antes dessa euforia toda, né? E a MRV parece ter sido uma delas, porque a gente não vê aqui nenhum número extraordinário para justificar as altas de 2018 para 2019, né? De 2019 para 2020 a gente vê que houve aumento de receita já na pandemia ali, porém já começou a cair aqui o lucro, né? Em 2021 houve um excelente ganho aqui também de receita, o lucro também aumentou, ficou em 11% a margem, porém entendendo agora por que as ações têm sofrido aí de 2022 para cá, porque houve queda de receita com o aumento dos juros, observando aqui, os juros começaram a subir bem mais aproximadamente aqui, mês 3, 4, vamos ver aqui no gráfico, observamos a galopada aqui, né? Da Selic. Então isso fez com que as ações perdessem valor, né? Já o mercado antecipando os problemas que viriam com as altas taxas de juros. Isso afetou bastante, nitidamente, a gente observa aqui os números da MRV e fechou com prejuízo aqui em 2022, né? E perda de receita também. Então agora em 2023 a empresa vem buscando aí ganhar mercado de novo, ganhar receita. Vamos ver aqui nos semestres, primeiro semestre de 2023 que está completo já, 3,5 bi de receita comparando com o primeiro semestre de 2022, 3,2. Então houve ganho de receita comparando o primeiro semestre, um S22 com um S2023 de 3,2 para 3,5. E houve também aumento aqui no lucro, passou de 133,9 bi para 211. Então vamos ver agora, né? Se o último trimestre aqui da MRV este ano, se for bom, ela pode bater aí o 2S22, né? Em termos de receita e em termos de lucro aqui também, né? Vamos aguardar, vamos torcer para que os números sejam bons, porque ainda falta um trimestre aqui, porém está menos negativo do que o 2S22, né? E a receita aqui, vamos ver se vai alcançar também. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à MRV. Se você gostar, por favor, curta o vídeo. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!